Ex-Picasso, cara branca, é filho do Lusco Fusco Lusco Fusco é filho do compadrão Poacá, que é Butiadonga, numa mãe BT Delantero E a mãe do Potro é filha do nada mais nada menos que grande campeão da Expo Inter, índio da Escondida A mãe é uma picaça bragada, na verdade o papel dela acho que é zay na bragada Preta com as patas brancas, barriga branca Esse Potro é filho de um Tubiano negro com essa mãe, bragada Tubiano não transferiu a genética, mas o bragada é recessivo Então tem tudo para ser um pai que pinte os filhos também Está na região de Santa Maria, o frete é do comprador É, manso de cabeça, manso de baixo, manso de tudo já Interessado em chamar no 55984748883 Obrigado